Essa menina que você seduz E um dia depois Sem mais nem mais esquece Ela no fundo é uma atriz Quando beija sua boca E nada acontece Essa menina que você seduz Agora é uma atriz Saída de outra peça Chamada doces a filhos Quando beija sua boca Ela começa a fraquejar Por onde anda sua mão Você só quer se aproveitar E ela delira Rodopiando no salão Os dois parecem um casal Mas é mentira Essa menina pode ir pro Japão Na vida real Você é que inouquece Apaga a última luz E nos cantores do seu quarto A figura dela Pois floresce ao som do último blues Na radiocabeça Se puder esqueça A menina que você seduz Apaga a última luz Apaga a última luz E nos cantos do seu quarto A figura dela Pois floresce ao som do último blues Na radiocabeça Se puder esqueça A menina que você seduz A descanso do seu quarto Onde você as mãos A menina que você as mãos A menina que você as mãos A morte A morte A morte A morte A morte